Está bem, não insisto mais, deixo que as noites solitárias que acompanharão vida fora agora mostrem a importância do meu amor. Eu nasci aqui nessa casa. Aqui eu me criei. Eu não posso ser expulso. E agora? Meu filho é um monstro. Meu filho é um monstro. Pois você é cruel, é perverso. Eu te adoro, te sou, Leôncio. Pois você nunca vai ter paz na vida. Nunca. Meu pai. Que verdão em mim, meu pai. Meu filho é um monstro. O que eu fiz da nossa fazenda, um patrimônio de gerações? Sabe o que é isso? Uma carga... Uma carga de cobrança das suas filhas. O que eu fiz com a minha vida? Agora que eu não tenho ninguém por mim. Minha mãe... Sua menina me destruiu. Eu sempre sonhei em criar uma menina. Não pode parecer egoísmo meu, mas... Eu me apeguei tanto à pequena Ilaura. Eu não gostaria de ter que me afastar dela tão cedo. Me educou então pra isso? Pra tirar meus cães? Eu quero uma música bem bonita. Meu filho, Leôncio, de volta em casa depois de tanto tempo? Eu mal posso acreditar. Não pare de tocar. Isaura... Se eu não soubesse que estou em minha casa... Eu ia dizer que estava no paraíso... Vendo um anjo tocar. Você fez despertar em mim um sentimento que até então eu desconhecia. O senhor não deveria falar assim. É uma escrava. Foi amor, Isaura. Acredita em amor à primeira vista? Senhor Leôncio... A minha madrinha está tão contente que seu casamento foi arranjado com Dona Malvina... O que posso fazer se eu me apaixonei por você? Dizem ser belíssima Dona Malvina, a sua noiva. Eu não a conheço. De certo há de querer casar com ela. Não estou acostumado a negativas. Foi imperata, minha Isaura. Recusou-se a mim sem prestar um castro e cura. E agora vai ser desse pretencioso? Destruiu a mim o que amei mais do que tudo na vida? Isaura... Se vós me se soubesse de tudo o que perco... Vós me ser é o bem mais precioso. A minha cadeira é predileta. Eu vou mandar entregá-la. É só me dizer aonde. Eu não tenho pra onde ir. Sinto muito, Leôncio. Mas não posso fazer nada. Me encastimbo. Ninguém vai tirar ele de mim. Se é de uso pessoal. Porque tudo o mais pertence a uma única dona. Isaura. Dela! Da escrava que limpava os urinóis da minha casa. Isaura agora é a dona desta casa, Leôncio. Ela vai receber a carta de alforria hoje ainda. Mas o que vocês querem de mim? O que vocês querem tirar de mim? Eu nasci aqui nessa casa. As paredes guardam o meu cheiro. Cada tábua desse ensuário tem a marca do meu pé. Cada cômodo dessa casa tem um pouco da minha vida. Ali, ali naquele salão. Nós fazíamos as refeições. E eu, o meu pai, a minha mãe e a Isaura. Foi ali, foi ali onde velamos a minha mãe e depois o meu pai. Nesse salão, os bares onde a sociedade se divertia. O que é que vocês querem aqui? Vocês não são convidados, saiam! Saiam da minha casa! Saiam todos da minha casa! Deixem só a Isaura! Deixem a Isaura, o amor da minha vida! Tira daqui! Isaura! Vocês não podem fazer isso comigo! Por favor, por favor! Milagre! Jesus!